Bom, beleza, morcegados, sejam bem-vindos a mais um vídeo com a Dimobai com Kodovam. Agora minha voz... Ó, já posso fazer isso aí, hein? E, realmente, a persistência mudou e é a primeira vez que eu vou dar uma olhada nela aqui, juntamente com vocês, porque a persistência agora tá na perk azul. Antes ela era vermelha, ali na direita, né? Então ela era vermelha e combava com a linha dura, que a linha dura te dá sempre ali 25% mais de ponto quando você mata o inimigo. E aí, pra não combar, eles colocaram aqui. Não foi só isso, né? Eles agora também colocaram aqui, quando você utiliza a persistência, eles colocaram uns... Eles colocaram uns? Isso existe? Colocaram aqui tiers na sua série de pontuação. Então, o que antigamente as pessoas faziam era o quê? Colocava, pegava a persistência e pegava os mais roubadão aqui. Pegava enxame, laser orbital, o que mais aqui? Atirador de helicóptero, sacou? Tipo, os três. E aí ficava uma coisa muito OP. Então agora, e eu achei que ficou realmente bem interessante, agora você pode escolher apenas um tier pra seus três espacinhos aqui, entendeu? Então o primeiro tier, então, acabou ficando a torreta blindada, Vant, o carrinho, o drone e o pacote de ajuda junto com o Vant-R. Aí o dois, né? Ou seja, você só pode escolher um desses aqui. Aí no tier dois, que também você só pode escolher um desses aqui, que tá no dois. É o Dragonfire, torreta, misto predador, Hauk, arma sentinela e o golpe relâmpago. E no tier três, que é os mais fortes aqui, você só pode escolher um, entendeu? E aí você pode escolher o enxame, atirador, helicóptero e assim vai, tá? Então eu vou fazer uma partida aqui pra gente ver o quanto realmente, assim, eu vou conseguir ativar, por exemplo, sei lá, vou colocar um enxame aqui. Enxame é bem chato, né? Apesar que o atirador de helicóptero também é bem chatão, né? Vamos tentar colocar o enxame mesmo pra gente só ver se eu vou conseguir colocar, realmente ativar mesmo com a persistência e sem alinhadura durante uma partida inteira. Eu acho que é isso, assim, os mais chatinhos, né? O mais chato do tier um realmente é o carrinho, o mais chato do tier dois aqui, eu acho que é o míssil predador e a arma sentinela e realmente o mais forte do tier três eu acho que fica sendo agora o enxame e o atirador de helicóptero, né? É, eu acho que são os mais fortes mesmo. Nepal é chato, Vettel é chatinho, Vettel é muito fácil de ser derrubado. E lembrando que a persistência, por natureza, ela dobra, tá? Os preços das suas coisas pra você comprar é dobra, né? É, exatamente, é dobrado. Então vai ficar tudo mais caro sem ter a vantagem de 25% que tinha antes com a alinhadura. Vamos ver como é que vai ser a play? Eu vou jogar com a CBR 4, com a classezinha que eu já mostrei nas melhores armas dessa Season 5. O card vai aparecer agora e também vai aparecer no final do vídeo. Beleza? Let's go! Consegui fazer a entra inteira sem tossir, velho! Ah, maravilha! Covid indo embora, amém! Graças a Deus! Só foi eu falar. Vamos ver aqui, então, no quintal. Ó, no quintal vai ser, acho que, mais suave, né? De conseguir pegar as kills aí, porque é um mapa que, realmente, todo mundo faz... Consegue fazer muita kill, né? Então acho que a gente vai conseguir pegar ali. Vamos ver quanto tempo eu consigo pegar o enxame. 3, 2, 1 e foi. Essa é a BRzinha. Essa é a BRzinha, ela é boa, mano. Boa pra... experimentar. Destruir o carro. Nossa Senhora! Não acredito que eu tomei. Nossa. Como é que ficou minha mira ali embaixo, velho? Já virou? Nossa, aí foi um headshotzão. Pegou. Machucou. Tem gente na janela ali. Nossa. Tá a família ali, velho. Nossa Senhora. CBR. Não consegui com a CBR, velho. Caramba. Era só deixar os caras passarem, né, velho? Fui precoce. Lançaram um carrinho ali dentro. Que, obviamente, vai pegar eu. Boa, boa, boa. Ah, não. Meu Deus. Deixa eu pegar aquela escada ali, velho. Boa. Vai, protege aí. Ai, carrinho. Tá, 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 tá o bagulho aqui. A galera tá com tudo. Tá tryhardando. Ok. Ó, pegamos o carrinho. Ai, não. O quê? O quê? Do nada os dois spawnando perto de mim, mano. Do nada. Ó lá, carrinho. O doguinho também. Ó lá. Ota. Me ajuda aí a pegar essa torreta aí, ô doguinho. Deixa eu ir lá pra janela, velho. Já tinha gente. Tinha gente na janela. Ficar no fundo. Meu Deus, velho. Esse spawn tá me trollando, mano. Que isso? Mudou a tela do nada. Ah, não. Que raiva, velho. Cara, eu fui jogar a termita lá do nada. A tela mudou. Não, vai, vai. Mexer com o voente, não. Bora, bora, bora. Torreta é nossa. Ainda tem uma parte. Boa. Boa. Agora é nossa. Ai, torritinha. Vai, torritinha. Boa. Bom, tá matando muito a torreta agora. Ai, sai da frente. Boa, peguei um enxame matando o dog. Esse é o momento. Vai, tá tranquilo ainda. Ok. Ei, carregou. Mata esse Snoop Dogg, ele tá chatão, mano, né? Aí, vai, vai, vai. Ah, nasceu as costas. Vamos lá. Quero ver se eu vou conseguir pegar o carrinho de novo ou se isso tá nerfado ainda. Preciso matar só três. Boa, matei. É, realmente. Ah, ele não pega mais do que a vez. Então, assim, eles não bufaram isso. Então tá ótimo. Então tá ótimo. Continua do jeito que é. Então, ó. Ó, eu acho que com isso, com esses cheers, realmente, e sem os 25% plus. Ah, na minha frente. Eu tentei ainda acertar a cabeça na nuquinha que tinha um espaço ali, mas não rolou. Eu acho que, realmente, a persistência aconteceu o que vocês queriam. Eu acho que ela, agora, morreu. E aí? Qual a opinião de vocês sobre isso? É, amigo? Que isso, velho? O cara só... Eu vi esse passarinho indo lá pra fora, velho. Como é assim, mano? Vou subir. A galera já tá ali, então... O quê? Não, matei. Ninguém fica mais naqueles dois cantinhos na sala, pô. Tão tirando. Ah, nossa, o terceiro ali. Eu miei toda a minha mira, velho. Caguei tudo. Vambora, vai. Tá, tá equilibrada, play. Tá equilibrada. Olha isso. Vamos proteger lá, o doguinho lá dentro. Vamos proteger lá, o doguinho lá dentro. Ai. Sai. Ah, eu ainda pensei. Se esse cara me matar, eu vou ficar chateado. Caraca, eu parecia que eu tava com 12, velho. Mas não, o cara tava com a Oden, né? Tô falando que a Oden é absurda, mano. Bom, GG. Persistência foi usada, a persistência foi usada, funcionou, principalmente na questão da torreta do enxame ali, mas meus amigos e minhas amigas, eu acho que ela não vai ser mais chata, não vai incomodar tanto lá nos ranks mais altos, os try hardzinho. Vai parar de incomodar, né? Então eu acho que depois de aí quase um ano, finalmente a persistência caiu. Coloca pra mim no comentário, sua opinião. Vamos ver como é que eu saí aqui na play, né? No final da foto. Mas tem umas partes que eu pinei, eu pinei muito, mano. Vai ter umas partes que a gente jogou. Bom, 46 kills, como eu falei pra vocês, né? No quintal, dá pra farmar bastante kill. 3.29, meu KD, foi interessante. 21 de precisão, 4% de tiro na cabeça. Nossa! Caraca! Eu fui o único que ficou positivo na minha equipe. O segundo ele ficou empatado ainda, o restante ficou tudo negativo. Caraca, o time adversário era bom assim? E eu não percebi? Mas pior que ele tava trocando bem mesmo. Os caras estavam trocando bem. Bom, então coloca pra mim no comentário se até que enfim a persistência caiu. Coloca pra mim no comentário o que vocês acham sobre isso. E o que que até agora tá te enchendo mais saco no ranqueado. Eu vou falar que ainda é a Mac 10. A Mac 10, eu coloquei ela no top 2, né? Das minhas melhores armas. E não é à toa. De perto ela realmente tá nojentinha. Beleza? Mas coloca aí no comentário. Sorria mais, pratica o meu vídeo seu sonho. Até daqui a pouco mais vídeo no canal. E até que enfim foi nerfada! Ah!